Ah, 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 ah Atividade aí que a tropa do meu querido vá passar enviado Eu te comi, nem perguntei seu nome Só te comiu, nem perguntei seu nome Com nós é sempre assim, nós tacamos piro depois só a mim Com nós é sempre assim, nós tacamos piro depois só a mim A 200 por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Fota, bota o teu fota Fota, bota, bota o teu filho da puta Fota, bota, 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 bota Fota o teu filho da puta Fota, bota, 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 bota Fota o teu filho da puta Calma, tira, chupa um pouco pra você não enlouquecer Pedi pra mamar, mamou, pedi xota, ela deu Amanhã ela falou que não lembra quem te comeu Ô mulher vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, piranha Nossa, 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 nossa Tanto mais ela fala bota eu machuco sua xoxota Nossa, 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 nossa Tanto mais ela fala bota eu machuco sua xoxota Fota, bota o teu filho da puta Fota, bota, 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 bota Fota, bota o teu filho da puta E aí DJ antes do paraíso, é o bicho hein cachorro Tá fiado mesmo hein caralho É mídia cachorro Eu te comi, nem perguntei seu nome Nós te comeu, nem perguntei seu nome Por nós é sempre assim, nós taca piro depois só Por nós é sempre assim, nós taca piro depois só Há duzentos por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Fota, bota o teu fota Fota, bota, bota, bota o teu filho da puta Fota, bota, 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 bota Fota, bota, 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 bota Fota, bota, 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 bota